Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry, e nesse vídeo irei comentar 5 situações que você deve evitar para não se humilhar e até mesmo não se prejudicar de outras maneiras. Afinal, ninguém quer ser humilhado, não é mesmo? Ninguém quer ser visto como alguém inferior ou medíocre. Então, quer descobrir agora quais são essas 5 formas de se humilhar para justamente evitar isso? Então vamos ao que interessa. Ter que pedir toda hora para alguém te ensinar algo ou resolver o seu problema? Você já esteve em uma situação onde não sabia fazer tal coisa, não tinha todas as informações necessárias e precisou quase que implorar para que alguém que soubesse te ajudasse? Sério, por mais que isso pareça um simples processo de aprendizado, você ao depender dessa ajuda, passa a depender da pessoa que te ajudará. Vamos, por exemplo, imaginar um cenário profissional. Você está ali tendo que manusear uma máquina em uma fábrica, e quando surge alguma dúvida sobre o uso dessa máquina, você pergunta ao seu supervisor. Porém, você tem meios para aprender sozinho sobre essa máquina. Há manuais, vídeos e até estratégias para potencializar a tecnologia do aparelho. Mas tudo o que você faz é simplesmente chamar o seu supervisor e pedir ajuda a ele. O que isso realmente demonstra? Que você além de demonstrar para o supervisor que depende dele, também está se prendendo ao caminho do supervisor. Ou seja, se você depender do apoio desse indivíduo que está acima de você e adquirir conhecimento só através dele, um dia, você será ele. E pronto, sua vida será isso. Pedir auxílio dos outros e depois chegar até onde os outros estão. Em outras palavras, nunca construir o seu próprio caminho, e sim, ser um leal seguidor de alguém. Por isso, não crie essa humilhação para você, pois sim, é normal pedir ajuda ou alguma informação, mas só em casos em que você sabe que não terá como resolver algo sozinho. Agora, quando você está apto a aprender por conta própria, indo em busca dessas informações e das técnicas necessárias, você é capaz de aprender do seu jeito, adaptando o conhecimento à sua essência. Dessa forma, além de você sair dessa dependência dos outros, parando de ser só um seguidor pelo resto da vida, você cria um estilo próprio, um caminho único, que levará você a um nível que poucos chegaram ou que ninguém ainda explorou. Discutir com alguém na internet. Imagine você perder minutos ou horas da sua vida discutindo com uma pessoa totalmente desconhecida só para saber quem está certo ou errado. E pior, no fim da discussão, ninguém sabe realmente quem tem razão. Sério, isso é bem infeliz, não é mesmo? Você gastar energias para lutar através do seu ego contra um estranho só para que você possa sair satisfeito de uma discussão sobre alguma tolice atual. Convenhamos, isso é coisa de quem não tem nada para fazer. E sabe o que é o pior? Agora, aqueles que seguem você, seus amigos, família, colegas de trabalho e por aí vai, podem visualizar essa briga que você teve com alguém e provavelmente criarão julgamento sobre isso. Pensarão que você não tem nada para fazer ou que você era o errado em relação àquele assunto ou que você é infantil a ponto de sair por aí brigando aleatoriamente. Então, percebe que essa coisa de discutir com alguém na internet só para alimentar o seu ego é algo horrível? Você perde tempo, prejudica sua reputação e piora. Sai geralmente irritado dessa intriga a ponto de transformar o seu dia em horas improdutivas. Portanto, não se humilhe diante da internet. Não se humilhe diante das pessoas que conhece. Sério, mesmo que sejam conhecido ou estranho. Evite essas brigas virtuais, porque esse tipo de discussão só demonstra que você não tem nada para fazer, além de ver quem está certo ou errado em um mundo digital. E isso é extremamente medíocre. Mandar mensagens no WhatsApp para uma pessoa que já te esqueceu. Você tem ideia do quanto isso é humilhante? Sério, imagina a pessoa recebendo as suas mensagens implorando para ela te responder. E ela lá, só inflando o ego, achando o máximo alguém correr atrás dela. E pior de tudo, mandando um print para as amigas verem a sua atitude deprimente de tentar contato com a pessoa novamente. Na boa, para que entrar em uma situação como essa? Para que se inferiorizar tanto? Afinal, quando você manda esse tipo de mensagem tentando chamar a atenção dela e conquistá-la, você basicamente fala Ei, estou aqui sem conseguir viver sem você. Por favor, pode me dar um pouquinho de atenção? Deixa eu ser seu escravo. Sério, resumindo, é isso que você fala. Você acaba com a sua dignidade, perde a autoestima e ainda quebra as suas expectativas quando ela vê as suas mensagens, mas nem responde. Então pare de fazer isso, vê se apaga o número dos seus contatos e nunca mais mande mensagem, nunca mais tente contato. Porque ela já te esqueceu e pode apostar que quando ela vê o que você manda para ela, ela se diverte ao invés de pensar em ti. Gritar com alguém. Você acha que gritar com alguém resolve alguma coisa? Bom, sinto lhe informar, mas não, não resolve. Pelo contrário, gritar só destrói todas as possibilidades de um acordo, afinal, quando você aumenta o tom da sua voz ao falar com uma pessoa, você pode amedrontá-la, ofendê-la e até desrespeitá-la. O que torna tudo mais complicado. Ou seja, se você tinha um problema, gritar só dificulta mais ainda a situação. Ah, mas qual o motivo para isso ser humilhante? Bom, birra é coisa de criança, não é mesmo? Você acha que gritar te faz o quê? Um homem adulto? Claro que não, só demonstra irracionalidade e desespero. Só demonstra incapacidade para resolver uma questão social. Logo, na hora que você dá esse berrinho, você retorna àquela idade infantil onde fazia birra por qualquer coisa. Portanto, não se humilhe desse jeito. Seja adulto de manter um tom de voz calmo e maduro, a ponto de não só acalmar todo o ambiente, como também ganhar atenção e a admiração daqueles que estão à sua volta. Pois a voz admirável não é aquela que grita, e sim aquela que transmite calma em meio ao caos. Impor respeito achando que está ganhando respeito. Sinceramente, há poucas coisas mais ridículas do que isso. Até porque se você for pensar se impor diante de outras pessoas tentando demonstrar superioridade, não te fará ser respeitado e nem superior. Então, você, por meio do medo da intimidação tentar adquirir o respeito de alguém, não será algo eficaz. Pense, se você é o patrão e impõe respeito perante os funcionários, eles não te respeitarão realmente. Ninguém ali irá te admirar. Eles só obedecerão porque querem receber os seus ganhos no fim do mês. Ou seja, não respeitam você, e sim aquilo que você paga a eles. Da mesma forma, um homem com uma arma na cintura. Ninguém respeita ele, mas todos sentem medo de agirem contra ou falarem algo que ele não goste. Tudo por conta do poder de fogo que ele possui preso na cintura. Logo, entenda que é humilhante você tentar impor respeito e ainda acreditar que está sendo respeitado. Sério, as pessoas ao seu redor darão risada dessa sua ilusão. Pois por mais que no exemplo dos funcionários eles te obedeçam durante a hora de serviço, Fora do trabalho, visualizam você como alguém inferior, mesmo que você se sinta superior. Parando pra pensar, isso além de humilhante, é bem triste. Sabendo disso, não tente impor respeito. Tente agir de uma maneira admirável e exemplar. Isso sim será eficaz para construir uma reputação respeitável. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.